Você é iniciante no contrabaixo e sente dificuldade ainda no piscicato? Não consegue alternar entre o dedo indicador e médio na hora de tocar? Então fica ligado que no vídeo de hoje eu vou te mostrar um exercício que me ajudou muito no começo e que eu uso até hoje com os meus alunos. Eu sou Thiago Souza e seja bem-vindo à Jornada Contrabaixo. E se você curte música e contrabaixo, eu já quero pedir para você deixar o teu like e se inscrever no canal que aqui tem vídeo toda semana relacionado à teoria musical, história da música, composição, harmonia e claro, nosso querido Contrabaixo. É, tá bom. A gente vai fazer um padrão usando apenas colcheias, tá bom? E na mão aqui do braço a gente vai fazer uma digitação simples, 1, 2, 3, 4, tá bom? Dedo 1 na casa 1, dedo 2 na casa 2, dedo 3 na casa 3, dedo 4 na casa 4, tá bom? Só que aqui na mão do pisicato a gente vai tocar duas notas para cada uma daqui, né? Como assim, ó? Por exemplo, aqui na corda Mi eu vou tocar duas vezes o Fá, duas vezes o Fá sustenido, duas vezes o Sol, duas vezes o Sol sustenido, tá bom? E lembrando aqui, ó, que no pisicato você, para todas essas notas, né? Para cada conjunto de colcheias você vai fazer indicador e médio, indicador e médio. Então fazendo o exercício ele vai ficar dessa forma. Fez na corda Mi, agora vai para a corda Lá e continua. E aí vai. Chegou aqui embaixo, anda uma casa para frente e começa tudo de novo, só que agora dá aqui de baixo, ó. E aí você vai fazendo até chegar no final do braço, tá bom? Respeitando o limite das quatro casas e fazendo sempre essa digitação. 1, 2, 3, 4 e mantendo aqui, ó, o grupo de colcheias na mão do pisicato. Outra dica é você começar com o metrônomo em 60 BPM, por exemplo, e depois vai aumentando de 5 em 5, de 10 em 10, tá bom? 60, 70, 80 e assim vai fazendo por todo o braço. Você entendeu, velho? Uma variação que a gente pode fazer com esse exercício é alternar as cordas, né? Fazer saltos, por exemplo. Eu vou fazer aqui, ó, vou usar a corda Mi e a corda Lá. Então, ó, eu vou fazer o Fá, né, o 1, o 2, ele vem pra cá, ó. Em vez de eu fazer o 2 aqui na corda Mi, eu vou fazer o dedo 2 aqui na corda Lá, que vai ser o Si. Então vai ficar assim, ó. Conseguiu entender? Eu vou fazer o dedo 1 e 3 em uma corda, o dedo 2 e 4 em outra. Fazendo o exercício completo, ele fica dessa forma. Chegou aqui embaixo, andou uma casa pra frente e começa tudo de novo. E aí, mesmo esquema. Fazendo em todo o braço, o metrônomo começa com 60, vai aumentando de 10 em 10, de 5 em 5. Aí vai depender do seu desempenho, né? Legal! E outra variação que a gente pode fazer é o oposto do exercício anterior, né? Em vez do dedo 1 e 3 ficar na corda de cima, você vai fazer o inverso, tá bom? Então, ó, você vai fazer, ó, dedo 1 na corda Lá, na primeira casa, dedo 2 na segunda casa da corda Mi. Dedo 3 na terceira casa da corda Lá e dedo 4 na quarta casa da corda Mi, né? E aí ele vai ficar assim, ó, e aí faz pelo restante do braço. Chegou aqui embaixo, andou uma casa pra frente e começa tudo de novo. E aí, por todo o braço, o metrônomo começa a 20 em 60 e vai aumentando gradativamente. E por fim, né, pra dar uma dificultada maior, quando você já estiver fazendo os outros exercícios com fluência, é você misturar os dois, né? Então, ó, eu vou fazer aqui, ó, o primeiro desenho, ó, começando pelo de cima pra baixo aqui, na corda Mi e na corda Lá, ó. Aí, quando eu chegar aqui, eu inverto. Eu tô na corda Lá, aí eu faço o segundo modelo, ó. Tá bom? E aí, continua. Chegou aqui embaixo, andou uma casa pra frente e continua, ó. E aí, fazendo em todo o braço e metrônomo aumentando gradativamente de acordo com a sua evolução. Bom, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Eu espero poder estar ajudando na sua trajetória como músico e baixista. Se ficou alguma dúvida ou se você tiver alguma sugestão de conteúdo aqui pro canal, já deixa aí nos comentários, né? E se você quiser trocar uma ideia diretamente comigo, me segue lá no Instagram, o link vai estar aí na descrição. E se você, né, tem um sonho de tocar contrabaixo, tá começando agora, não sabe por onde começar, tá perdido, E você acha, você acredita que eu posso lhe ajudar, né, nessa sua trajetória. Então, eu vou deixar um link também aí na descrição pra você entrar em contato diretamente comigo, pra gente agendar uma aula experimental totalmente grátis, né, focada na sua necessidade, tá bom? Você vai ter uma aula personalizada comigo e totalmente grátis, tá bom? Então, o link vai estar aí na descrição, tá bom? Então, pelo vídeo de hoje é isso. Se você curtiu, deixa teu like, se inscreve no canal. E que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Um abraço e até a próxima.